A ACB tem abertas as inscrições para o curso de Técnico de Comunicação e Serviço Digital, destinado a desempregados de longa duração inscritos no IFP com habilitação inferior ao 12º ano. Para obter mais informações e inscrever-se, dirija-se à sede da ACB na Rua D. Diego de Sousa, nº 91. Contamos consigo!